Em Manaus, Amazonas, um ônibus da linha 500, foi assaltado na tarde desta quarta-feira, dia 9, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. De acordo com a polícia militar, três suspeitos armados entraram no ônibus nas proximidades do igarapé do Passarinho, quando anunciaram o assalto. O trio levou pertences de passageiros e a renda do cobrador. Os criminosos fugiram a pé por um beco após o crime. O ônibus acabou de ser assaltado aqui, no igarapé do Passarinho. Os bandidos estavam com faca e saíram correndo. Pessoal desesperado aqui, o assalto aconteceu neste exato momento.